E aí pessoal, bom! Hoje ele trazia pra vocês mais um vídeo pro canal. Dessa vez estou aqui com uma simulação do primeiro jogo, o jogo de abertura da UEFA Euro 2016, que será entre a dona da casa França e a seleção Romena. O jogo vai ser às 4 da tarde do dia 10 de 6 de 2016 aqui no Brasil, tá? E vamos então respeitosamente ouvir o hino nacional francês. Senhoras e senhores, respeitosamente vamos à execução do hino nacional. Música Música Aí está! Bom, além da simulação em vídeo, né, da máquina jogando, eu vou também dar a minha opinião sobre as duas seleções, pelo menos nessa primeira rodada, e também dar o chute de quanto vai ser o placar, né? Bom, primeiramente a seleção francesa, dona da casa, na minha opinião, é uma das favoritas ao título, se não for a grande favorita, porque, mano, a seleção francesa, já na Copa de 2014, era um plantel com grandes peças, eu não sei como foi mais longe, inclusive aquelas cortes finais da França que perdeu de 1x0 e tal, mano, foi um jogo terrível da seleção francesa, mas merecia ir mais longe até. E creio que eles seriam de 2016, por estar jogando mais em casa e tal, jogando em casa, no caso, na UEFA Euro, eu acho, mano, eu estou apostando na França como campeã desse torneio, tá? Diferentemente a seleção da Romênia, já teve momentos de glórias no futebol, se não me engano, foi quarto lugar em uma Copa do Mundo, ou terceiro lugar, uma coisa assim, mas hoje em dia, né, tem algumas peças que podem se dizer conhecidas, o jogador Maxime, tem também o Xiris, saqueiro do Napoli, mas nada demais para uma seleção que já teve Mutu, né, que foi um grande jogador do futebol mundial. Sei lá, cara, eu acho que vai dar 3x1 para a França, vamos chutar aí. No videogame deu diferença, vocês vão ver, tá? Mas eu acho que vai dar 3x1 para a França. E vocês? Qual é a opinião de vocês? Quanto que vai dar esse jogo? Será que a França vai ganhar? Será que a Romênia pode surpreender? Não sei, né, não duvido de nada, mas eu acho que vai dar a França, cara. Principalmente nesse jogo de história, não tem como não, se você é um Romênia, eu achei muito fraquinha esse ano, né, cara? Bom, deixa aí quanto vocês acham que vai dar o jogo, e depois que o jogo acabar, volte aqui e veja se você acertou, e veja quem acertou, beleza? Comenta, avalia, me siga no Twitter, arroba Xamã Games, e fiquem aí com a narração de Silva e Luiz para o resto da partida. Valeu! Não dava para ter perdido. Tiraia e Luiz para o resto da partida. Tiraia e Luiz para o resto da partida. Fui, foi, 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 foi ele. Foi importante aumentar. Posição legal, mesma linha, não havia impedimento A pinta ao árbitro no fim da partida Não importa se jogaram mal ou se jogaram bem O que interessa são os três pontinhos Silvio Luiz, como você sempre diz, hoje e sempre, o importante é não ter mais gol